Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é de manhãzinha, bom dia a todos. Convido a você, se não é inscrito, a se inscrever, a vir fazer parte dessa família Morena Floricactus. Você será muito bem-vindo. Hoje eu vim fazer uma atualização dessa bacia de Glauca para vocês. Quem assistiu o vídeo que eu replantei essas Glaucas aqui, vai lembrar como que estava, mas se você não lembrar também, dá uma olhadinha na playlist e veja o vídeo para vocês verem como que estava quando eu plantei. E olha, gente, como elas estão hoje. Olha para esse aqui, olha. Elas crescem muito rápido, eu acho, né, aqui no meu cultivo. Crescem muito rápido e olha só como encheu a bacia, gente. Olha, aquelas mudinhas que eu coloquei aqui, bem minúsculas, eu acho que nesse tamanho aqui, olha o tamanho que estão as mudinhas já, olha. E as maiores já estão cobrindo elas, olha só. Já estão lindas e já já eu já vou ter que tirar daqui, porque eu coloquei as mudinhas mesmo, porque tinha espaço, né, para crescerem aqui junto. Mas acredito que já já eu vou ter que tirar, gente. Porque olha o tamanho dessa Glaucas já, olha olhando de cima. Que linda, né? Olha aqui o sol batendo, tá vendo? Aqui onde elas estão, ela está aqui nesse banco que eu coloquei aqui, olha. Com a cobertura do plástico, sem sombrite, mas tem um pouquinho da sombra daquela árvore ali, olha. Mas elas pegam aqui o sol da manhã. Tá vendo que ele já está começando a bater, né? Então ela pega aqui o sol da manhã. Ela não está com muito sol. Eu percebo que quando elas são cultivadas no sol pleno, elas endurecem as folhas, assim. Elas ficam com as folhas mais gordinhas. Eu já percebi isso. E quando elas são cultivadas, assim, com menos sol, elas ficam com as folhas mais finas um pouco. Tá vendo? E na verdade eu sempre cultivei elas assim. Nunca cultivei elas a sol pleno. Mas eu vou fazer o teste uma hora. Então, falando para vocês, porque vocês vão perguntar, né? Elas não estão aqui a sol pleno, tá bom? Está só com o sol da manhã, com a cobertura do plástico. O substrato é o mesmo. A glauca gosta de um pouco mais de água, tá, gente? Então ela não pode ficar muitos dias seca, não. Ela gosta de água. Lembra que eu falei para vocês que as equeverias das folhas mais finas precisam de um pouco mais de água. Então, está aqui. Eu rego sempre que ele está seco, mas também quando está chovendo eu ponho na chuva. Elas amam chuva. A glauca ama chuva. E também eu quero mostrar para vocês a outra bacia de Graptoveria Fantono. como está. Fazendo também uma atualização para vocês verem como está aquela bacia. Fica aí comigo. Olha só essa bacia, gente. Olha como fechou essa bacia de Fantone. Olha o tamanho da roseta das Fantôme. Essa daqui já está sendo cultivada a sol pleno. Está vendo? Elas ficam até diferentes. Fica com as folhas mais gordas. Olha. Olha. Maravilhosa. E eu só obtive esse resultado, gente, com ela a sol pleno. Olha as mudinhas que eu tinha posto daquela vez, olha. Eu vou ter que tirar porque elas já estão espremidas aqui, está vendo? Olha só. A que estava aqui no meio já sumiu. Ela está aqui junto, aqui nesse jardinzinho aqui, olha. Que tem outras também, olha. Está ali a minha Francesco Baldi, a minha Palmeira de Madagascar. Olha como que ela está linda já. Precisando já trocar de vaso, né? Vocês lembram quando eu plantei nesse vaso? Ela cresceu muito. Minha pata de elefante está ali. A minha eufórbia tira o cale também. Então, ela está aqui junto. Sol e chuva, gente. Sol e chuva. Então, essa daqui, eu percebo que ela ficou muito melhor no tempo. Ela se desenvolve muito bem no tempo. Já a Glauca, eu vou fazer o teste porque eu nunca fiz. Ela ainda está cultivada na estufa. E aproveitando, para mostrar para vocês uma flor que abriu aqui. Ela abriu à noite, né? Vamos lá. Marie está ali. E ela vai fechar agora de manhã, na hora que o sol começar a esquentar. Cheio de abelhas. Ela já está fechando, porque ela estava mais aberta. Linda, né, gente? Olha lá a outra lá, olha. Olha a outra lá. Olha a outra aqui. E aqui? Ele me deu, a primeira vez, somente uma. Que foi aquela que eu mostrei para vocês. E agora, ele encheu de botões. Esse lindão. Olha o barulho das abelhas. Então, para quem não conhece, esse daqui... É conhecido aqui como mandacarum. Cacto mandacarum. Ele é bem comum aqui na cidade. Está vendo? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço a vocês, humildemente, o like de vocês, tá bom? Para ajudar na divulgação do vídeo. E se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Vim fazer parte da família. E muito obrigado para você que assistiu até aqui esse vídeo. E até o próximo vídeo, que será na segunda-feira. Para você que não sabe, também colocamos vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, às oito da manhã. Tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.